E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, dessa vez vamos jogar um joguinho diferente. Tava com vontade de jogar algum jogo no computador? Me perguntei lá no meu Twitter, que se você não conhece, é... Esse aqui. E aí, uma das dicas que me foi dada foi esse, SkyRacket. Que, além de ser uma produtora brasileira, também é gratuito. Ó que beleza. Então não tinha por que a gente não tentar. Já joguei aqui uns dois minutinhos dele e achei que a proposta dele é interessante. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos lá então pessoal. Primeiro, só pra falar, eu tô jogando aqui no meu controle de PS4. Completamente adaptado. Eu entrei, não precisei fazer configuração nenhuma e já tá funcionando. O que é muito bom. Vamos lá, novo jogo. Temos aqui duas pessoas. O Rocket Boy e a Rocket Girl. Vamos com o Rocket Boy aqui. Aqui a gente tem a escolha das fases. Estamos no primeiro set. E lembrando gente, essa aqui é a versão demo, hein? Então, o jogo não tá completo. Não sei nem até onde vai. Vamos ver até onde a gente avança hoje. Então, vamos jogar, né? Vamos lá. Foi. Celestial Clouds. Aqui, a gente usa o quadrado pra rebater. A alavanca pra se mexer. E o X com a alavanca, ele dá o... O rolamento. Beleza. O que que a gente faz? Acerte. Aí. Pronto. Temos que destruir os inimigos. Na raquetada. Negócio que parece meio pinball. Opa. Eu tenho que... Ah, ó. O segredo é mandar lá pra trás. Aí. Perdi. O passarinho foi embora. Opa. Os pássaros de saia de flor. Aí. Eu perdi. Muita coisa acontecendo. Ó. Aqui, isso aqui não serve pra nada. Acerte. Acerte. Acertei. Acertei duas vezes. E agora? O que a gente tem que fazer? Mesma coisa. Ah, esse do... Do passarinho de óculos escuros. Você não consegue rebater. É só uma vez. Ai. O negócio me acertou. Ah, a gente destrói as nuvens também. Beleza. Opa. E agora? É. Só dá pra destruir os bichinhos com a bolinha. E agora? O que é mais importante eu destruir? Eu não sei. Eu tô batendo em tudo. Beleza. Tá indo. Opa. Aqui eu acho que eu tenho que rebater, né? Porque não tá ajudando mais. Foi. Eu tenho que lembrar de usar esse rolamento. Ele vai bem mais rápido. Acertei o passarinho. Isso é bom? Não sei. Opa. Foi embora. Vou continuar jogando aqui. Ah, ele explode. Opa. Tomar cuidado pra não tomar dano. Foi. Ah, tem uns bichinhos aqui. Batendo pra baixo. Batendo pra baixo. Se eu destruo esse pássaro, esse pato, sei lá o que que é isso. É pior, né? Porque são eles que jogam as bolinhas. Então eu não sei o que que é melhor a gente fazer. Opa. Vamos lá. Destrói tudo agora. Bora. Bora. Ah, olha. Tudo que eu rebato, destrói esse negócio. É difícil jogar pra trás, né? Porque ele bate ali e não volta mais agora. Agora... Ui, cuidado. Foi. Opa, tem uns bichinhos aqui de óculos escuros agora. Ele deve ser mais forte. Não sei. Foi. Uma bolinha ali. Acertei o pássaro já. Deixa a bolinha lá rebatendo. Eu vou ficar mexendo com esses outros aqui. Mandei pra longe. Olha, ele volta. Uma bolinha quase que escapou. Bora. É difícil de acertar. Foi. Esse aqui tem que acertar duas vezes. Acertei aquele. Bora. Ai, não deu. Cadê? Esse é chefe? Não, né? Espero que não. Foi. Raquetada nele. O que que tá acontecendo? Não sei. Aqui ficou fácil. Boa. Complete o set. Foi? Primeira fase? Valeu. Primeira fase. Divertido o jogo, gente. Divertido. Vamos lá. Mais uma fase. A fase do... Batata? É. O segundo set. Batata. Obrigado por me salvar. Meu nome é Batata. Ouvi dizer que você está tentando derrubar aquele tirano malvado Korg. Ele está naquela nave gigante em direção ao planeta floresta. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Não tô fazendo nada? Oba. Vamos lá. Se eu falar assim, não, a gente vai acabar o jogo? Hahaha. Vamos lá. Segunda fase. Eita. Buddy. Ah, olha só. Agora ele atira pra gente. Gostei dele. Gostei do Batata. Atira, Batata. Ô, bicho ruim. Bora. 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 Tem que matar esses bichinhos roxos bem no meio aí que eles que atrapalham. Ah, não. Errei. Bora. Mais uma. Eu acho que a melhor coisa, gente... Aí. Foi. Boa. Essa jogada foi boa, hein. Ai, volta. Perdi. Boa. Vamos ficar aqui embaixo. Aí, errei. Nossa. Opa, deu certo. Tá vendo? Foi de propósito. Sabia. Na verdade, eu falei errei, mas eu tinha falado, eu tinha que ter falado. Acertei porque eu já sabia que tava certo. Destrói tudo. Bora. Só bate. Raquetada. Ó, eu acho que agora eu já posso usar a ajuda dele. Mas eu vou deixar pra usar depois. Esse negócio aqui. Esse gato. Ai, tomei uma. Tomei outra. Ah, o Buddy foi embora. Meu amigo foi embora. Batata. Volta, batata. Ah, não dá pra acertar direto. Bora. Acerte os bichos. Nossa, aí, ó. Essa foi boa. Nossa, essa... Nossa, tomei mais uma. Essa jogada foi demais. Só que agora não tem nada acontecendo. Bora. Boa. Foi. Ai, o que que eu faço? Como eu ajudo? Ah, era só encostar. Eu dei uma raquetada sem querer. Vamos lá. Destruindo as nuvens. Acertamos as bananas. Banana. Banana de paraquedas. Acerta os bichinhos do Angry Birds. Bora. Boa. Acho que deu certo. Boa. Ai. Tomei mais uma. E agora? Ai, toda vez que eu tô mudando, o meu amigo vai embora. Meu amigo de verdade. Ele abandona na hora mais difícil. É difícil. Eu não consigo nem olhar o que que eu tenho que acertar lá. Eu só tô tentando fugir dos bichinhos. Foi. Ó, acertei o bichinho que tá jogando essas coisas roxas. Bora. Acerta as bananas. Banana. Banana. Bora. 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 Não sei por que que serve. Mas tá ainda. Opa. Achamos. Esse aqui, o segredo é esse, né? Foi. Ai, estrelinhas. Não sei por que que serve, mas tô coletando todas. Pronto. Mais um set. Próxima fase. Olha, eu peguei uma bolinha. Ah, olha só, gente. Você tem desafios nas fases. Complete o set, não seja atingido, derrote 30 inimigos, combo de 150 hits ou pegue todas as nuvens. É, eu sei que eu não vou conseguir, não. Deixa eu ficar aqui no jogo normal. Só de passar de fase eu tô feliz. Vamos lá. Opa. Chegamos no chefe. Eita, parece um cachorro mau. Coitado da banana. Olha, queimou a banana. Cuidado. Luta com o chefão se aproximando. Deu medo. O chefão é uma banana? Ha, 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 ha. Plantanor. Vamos lá. Você aqui, eu consigo fazer alguma coisa com isso? Não. Não. Não, não dá. É só escapar. Só serve as bolinhas. Bananas. Bananas. Ui. Boa. Ah, quando eu acerto duas vezes. Foge. Foge. Acerta. Acerta. Quando eu acerto duas vezes a banana. Ela vira uma bomba. Boa. Estamos indo bem. Fácil. Fácil. Ai. Fácil. Opa. Aqui não. Bora. Bora. Ui. Ai. Me acertou. Ai. Bora. Eu só tô tentando acertar a bolinha. Não tô fazendo nem questão de acertar o chef. Opa. Sai daqui. Foi. Bora. 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 Ufa. Quase que eu tomava uma ali. Acerto. Não. Só tem que fugir. E agora? Campo minado. O que eu faço? Cadê a ajuda do meu amigo batata? A batata sumiu, né? Batata não é nem um pouco amigo. Bora. Cadê? Cadê? Ui. Ui. Ai. Acertou. Quase matando. Vamos lá. Foi. Foi. Ufa. Quase. Acerta uma banana. Acerta. Ai. Tomei mais uma. Matei. Ufa. Ó. Apareceu batata. Esse batata. Na hora que eu acabo o chefão, ele aparece. Na hora que eu tô mudando, ele some. Venci? Ih. Olha lá. Agora são as... Cenas dos próximos capítulos. Que essa aqui, como vocês sabem, é como eu já tinha falado. É só a demo, né, gente? Eita. Aquela ali parece difícil, hein? Nossa, gente. Esse jogo parece difícil. Opa. E estamos esperando por você. Obrigado por jogar. Vou ir pelos outros mundos de Sky Racket em breve. Site ou voltar? Voltar. Ah. Então pronto, gente. Passamos de todas as fases do demo. Dá pra ver que o jogo é bem divertido. E além disso, ele tá grátis na Steam pra você baixar. E no site deles. E lá no site deles tem a opção de você fazer uma doação. Se você quiser ajudar o pessoal que tá desenvolvendo o jogo. Então, bem. É isso, gente. Eu gostei bastante. Bem divertido o jogo. Exceto pelo falso amigo Batata que some e que só aparece quando o chefe acaba. O resto foi bem legal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever, caso você não esteja inscrito. Pra não perder os próximos vídeos aqui no canal. E... É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo.